Cê usou uma rima sua, mas só em vão Eu não gosto de homem, meu filho, sou sapatão Que é isso que não vai dar, cê pode até chegar Nada cê vai arrumar O sexo você até pode escolher Você gosta de mulher, é uma pergunta Elas gostam de você? Tô ligado nessa fita, eu não mexo com demos Ela gosta de mim e de você, muito menos A ideia é aqui e a Lili logo começa Pega uma mulher, balança os cus, pede ajuda pra Jesus E pede uma piroca que dedo não reproduz Os jurados que estão sentados ali nunca batalharam comigo E se batalhasse nunca, me ganhariam É nóis Me batalhar aqui então? Vem caralho Vem pra porra, vem pra porra Vem pra porra Vem pra porra Você e Marinho, dois garoto Do que a minha igra é, tampo dentro do cu do outro Deixa eu falar Você é muito pra cá, ô, sozinho não dá Sozinho não dá, é rapariga Fui pros testados sozinhos, saí de lá e levei a liga Cê tá ligado, olha só, aqui irmão Conto pra você, você é um baita da melão Eu fiz, tu parava Tu socarou aquela porra, rapazão Que eu não tava Deixa eu falar Quando o que você pisou Quero ver ganhar se eu tiver lá Eu não lembro pra ser meu amigo Você não tava porque não rimava E se rimou, prendeu comigo Olha só, agora aqui meu irmão Fazendo desse jeito, você é um baita da melão Eu não rimava, hoje eu tô afiado Você rimava e hoje tá aposentado Tô aposentado na moral Mas eu tenho um título de tamanho que é nacional E você, fez o que? Viveu a vida fazendo o que já fez o Z3 Eu tenho nacional Pela saco, sua família de rua lavou o saco do maior avogado Que gracinha, você só ganha fusão quando tem panelinha Todo dia tem uma manhã Antes de fechar meu orói Chamei o velho e fechar o caô Cê tá ligado, olha só, hein Eu consegui fazer tudo o que você ainda não fez Aí rapaziada, hoje eu nem pensava Como que você entende o que esse cara falava Aí meloca, parece que o bigodinho rolou na puta da boca Ei moleque, a sua mente não é ativa Quem eu não faz aposentado, você não faz da ativa Cê tá ligado, olha só assim pra fé Vai demorar muito pra compensar minha ideia Eu faço a rima, não é dialeto, nem sou etor Fazendo a rima, meu truta, cê que é o etor Mas eu faço a rima que alucina Cê é o etor, eu me pintei de branco Mas prazer, eu sou obina Legal, cê é obina Sendo que se freestyle fosse bola, você sabe que tu não domina É um bagulho mesmo, esse que é o proceder Fui, é bola, freestyle, é igual você Fazendo uma rima, então agora o papo é reto É bola igual, bola igual eu Então meu truta, seu filho se chama neto Sabe por quê? Fazendo a rima, agora vai pra vala Neto pra combinar com as merda que tu fala É um bagulho mesmo, sério Se liga sem caô, depois de eu te matar Meu filho não vai ter avô Se é fraco, eu te bato Seu filho não vai ter avô Na moral, agora sai Não comi sua mãe, meu truta Eu não sou seu pai Caralho O que eu vou é te estraçalhar Aê, você é gorro do pacacete Ainda bem que eu não comi a minha mãe Que se subir em cima dela, esmaga Ela vira um tapete Então eu faço a rima Agora mato tipo uma verruga Cala a boca que hoje você vira o seu madruga Sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurra Seu madruga na rua As pessoas consabe logo vender churros Eu sou seu madruga Vai pra puta que um pariu Gordo igual o Chaves Só que você não cabe dentro do barril Eu vendo churros na rua Chego e você é papatum Aê, essa é a batalha semifinal É o Johnny e o Zen Você tá ligado que no freestyle eu sou o trem Alguém aqui já escutou a música do Zen? Tá vendo? Ninguém Não, não é engraçado não Eu acho esse bagulho até vacilação Se você não toca raio Só quem viu seu som Você e seu padrasto Ninguém escutou meu som Ninguém escutou meu som Nen assistiu sua reação Ninguém lembrou meu som Nen assistiu sua reação Eu ouvi uma música Você cantando a sua frustração E mesmo assim Você quer falar de som que eu lancei Só que sobre as batalhas Sabe que eu que te inspirei Na batalha passada Me atacou e eu não podia Vem me defender Ele quer fazer gracinha Johnny MC Aqui na Rime tá ligado Mas não capacitar Nesse fraco é despreparado Falou que eu me inspirei Nessa merda de MC Se eu inspirasse você Eu ia tá rimando assim Ser infeliz Rima é com a boca Você fala pelo nariz Você faz piada E acha que é sensacional Na sua carreira Só acertou Quando escolher o seu rival Sabe por hoje Ele é foda Agora eu entendi Por que a inveja Se incomoda Você também Na moral Eu vou gastar Nesse metal Aí eu vou sendo Como é perereca Duta me acertou Por que seu rival De batalha é o DRECA Não DRECA é o meu aliado Na batalha é zoeira Tu que é o retardado Nenhum rival Na batalha que eu tenho Na batalha faço amiga E te quebro com o divimpenho Falou que eu sou retardado Deixa eu te dizer Toma força pro retardado Tá dor lá na ACD O Loco é doido Sabe que eu sou foda É a ganhar de tudo Até santinete Cadeira de roda Qual era a graça De zuar Uma faria física Forte bom Tardear O mundo é psíquica Gritar na ACD Salve pra recuperação Você precisa Sua mente A tempo tava no caixão Ô Na moral Você tá ligado Que isso é ramelão Então do Cris Porque agora Você perde a razão Você apoia tanto Nesse rap E é só esse gulacho Depois do round Da batalha Você fala Que é golpe baixo Tá pouco me ferrando Irmão Eu sou MC Johnny Agora eu te passo a visão O Cris Hoje vai te pegar Tá na traxa A graça Caraca meu Mano Tô comendo a taxa Comendo a taxa Não Isso é vacilão Porque tentou E na quebrada Foi conhecido Como um sazão Você só temperou No final foi vacilão E no fim das contas Segurou vela Pro irmão Então pega A visão Não segurei velho Eu peguei a novinha Que tu se engana Eu bati você Peguei no avenida De ganho no friperama Ó Eu te quebro na rima Pela mão Depois você vai me chamar De destruidor Original Arrasador Então Tá ligado Que eu te pego Porque aqui nessa batalha Pode ser Você é muito fraco Hoje você tá morto Aí que tu repete Hoje eu sou Cris avançada Eu te mato Eu The Walking Dead Aí Pega a visão Você vai morrer Só que esse zumbi Hoje mano Ele não vai prevalecer Não vai prevalecer Porque nessas ideias É você ele E no final Você vai morrer Porque com esses caras É pouca ideia Aê pa No seu cu No cu do Orochi Do Pelé E da Mariléia Aê 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 Tenho mais uma Tenho mais uma Sabe qual é a diferença De você pra Johnny Ô seu escroto Eu vou te explicar Aqui ô garoto Que você Sempre vai ser um feto morto Eu me garanto No meu pau Eu não gozo Com o pau do zono Ele vai rimar com o Johnny Se aqui a disposição Pode ver que esse aqui Tá com o cu na mão É um bagulho doido Na parada Se trai Tá rimando com a mão Peixada Se abre a mão Com o cãe É um bagulho doido Na moral Só Johnny é MC E o bando De gastado instrumental Na moral Sem ser brisa Aposto que é punheteiro Peitinho rasgando a camisa Meu mano Sabe que é você Que não tá curtindo essa brisa Sabe que o homem Não é de mata No improvisado Vai cair o cu Mas é o seu Você que tá trancado Ai Você falou de emanjar Só que o homem É claro que aqui Vai te matar Você não entende Mais se comparar Se não é barranho De oferenda É Titanic Hoje eu vou te afogar É você que perde Você que é o Titanic E o MC Johnny é seu iceberg Sai ligado meu mano A casa cai Que é mais feio que o teu pai Na moral meu pai Tu quer falar da minha família Só que desse jeito Mano claro que não brilha Comunidade Esse que é o ataque Tu não é iceberg Tu tá franco e quente Então você é pedra de crack Pedra de crack Eu vou esticar Servindo um like É na moral Sem erro Tá rimando É É um MC ou é um bezerro Pode ser um bezerro Seu ignorante Já não entende Por que o homem Aqui é nesse instante Por que você é um MC iniciante Então sou parte da cultura interior Eu sou o berrante Ah Tá pambando Berrante Bota o dedo no teu cu E sai berrando Sai fora rapa Johnny tá aqui presente Pra te amassar Olha o papo de pedeira Xia mano Tá ferrado Sabe que o homem É claro Não é improvisado Sabe por que o homem É que te mata Nessa derra Botaram o cu na mão do outro E você ficou com igreja Calma aí rapaziada Calma aí 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 Já é um filme Hoje você viu meu fã Saiu da sombra do Orochi E viu a sombra do Xapa Oh Isso que acontece Não adianta que quando é batalha Tu sempre desaparece Oh Eu falei que daí um filme A queda do invejoso O Johnny e o Jimmy Oh Tá vendo o que que acontece E não adianta A goia desaparece Seu favorito Não vai passar batido Só venha com panela Ou se for favorecido Oh Sabe que a goia é sem problema É um peso pesado Mas seu rap é peso pena Olha só que loucura Se perder vai fazer o que? Desafiar o Thiago Ventura? Legal, legal Essa vem decorada Vocês gostaram da decorada? Então vamos lá Vamos Então vamos lá Vamos lá É o Johnny MC que rima a vera É a sombra do xamã Contra a sombra do planeta terra Olha o tamanho desse gordão Olha assim Vamos gritar pro Johnny Por favor Vote em mim Vamos fazer assim meu mano Você é o magneto Você acha que você tá me galando? Tá me gastando? Chega pra cá Zulão tava aqui Vai pra lá O peso pode equilibrar O palco também diz caindo Vai pra porra Vai pra lá Vamos brincar de gangô Muito engraçado Seu troco não Você não vai me ganhar não Iiiiihá Oh Salve familiar Boa pra nós sempre Uou 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 Eu ia falar do MC Mas a coisa é feia Vou tacar o Mariano Que você não pode falar com a boca cheia Então Cê tá ligado aqui nessa questão Melhor cê fica quieto Que é falta de educação Isso é mentira Porque eu trabalho com a mente Eu vou prazer espancar Três estados diferentes Tiozão Entende você da falha Três estados diferentes Aqui nessa mesma batalha Ae Sabe que vocês não estão nesse momento A garçom que se bochecha Só que sem talento Tranquilo Sabe que na venda Não tem dó Eu mato os três patos Com o microfone só Só que aqui mano Você nunca representa O rap é uma tempestade Na sua mente noventa Sacou? A rima não cessa Olhando pra esse ponto Eu fico pensando mano Cadê o César? Pergunta Cadê o César? Não procedeu E eu olhando pergunto Quem é você? Quem é você? Não é tu? E quem é você? Eu sei Invejoso Pô no cu Essa é a diferença que eu não gosto Inveja todo mundo Para ir Inveja o Orochi Mas tá tudo bem Não se esqueça Quem fala de Invejoso Inveja também Então você tá ligado Você não tente Está do sol Eu comportei vocês Em três continentes Se você não conhece ele Se contorna Então você vai conhecer ele Hoje Da pior forma Tiozão Entendeu? Você se fudeu Porque nessa batalha Verídico já perdeu Falo do Orochi E do César Meu parceiro Ia falar pro seu Zival Mas tinha que conhecer primeiro Aê meu pecado Olha eu sou meu amigo Rui pra caralho Você é seu pior inimigo Aê mano Mano tudo bem Eu sou o cara Que fiz meu nome Sem invejar ninguém Tiozão Cê tá fudido Eu sou o cara Que não vivo na sobra Do ex-melhor amigo Todo respeito Satisfração MC Johnny Aê Com o seu pai Aê 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 A Se me falar isso aqui eu to que não tocou a cabeça ao seu animal A única palavra que eu entendi no final foi preto Só que você quer falar de cor, se liga no atinuísmo Só que se eu falar alguma coisa que você é mulher, aí é machismo O bagulho aqui é muito doido, ela rimou, bateu também Porque o bagulho aqui é igual, e se não quiser pode vir também Só que não bater eu rindo, e o motivo é meu verso Depois que eu bater nele, vai ter o inimigo falar que é machismo reveste E aí não vira parceiro, só me toquei a pista Comigo você não pode, é como mim por causa do Orochi Ah, sai fora, como a pergunte a rapaziada Clara Lima do time, bora A Clara Lima foi embora, mas deixa eu te dizer A Clara Lima foi lá embora, até ficou pra acabar com você E aí que você faz, meu otário, nome qualquer A química, vem até muito limitar, o dono fala de rimar e vai fazer mímica Então vai ser jurada, porque tu não dá pro freestyle Você parece a Clara Lima, mas sua língua é de Gaspares Tá com a língua, fala também Ai, eu pareço a Clara Lima, sabe que eu mando um Cri Eu pareço a Clara Lima, você não é tu, parece nem sim Porque eu abençoa que o norte não faz Cé, sabe por que eu mando um zão Tenta ganhar por causa dessa plateia Viajando todo mundo bonzão Falou de bonzão, só que você parece que é o trem Vê se não é uma mistura de pepia com neném Oh, 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 oh Se abandonou a mina em Brasília Então fica fodido, eu tô pra esplanar Cê quer assumir a resposta, eu sou homem pra te cobrar Aê, quem que cê sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando que eu não te como de porrada Eu paguei passagem, eu vou buscar, eu levo Você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia Pra ver se você consegue o pico de mic na veia Cê fala que vai meter a porrada Eu sou novinho da nova geração Mas de posição, camarada Quem paga é a aldeia, o que, cuzão? Eu tô aqui na batalha Eu vim de busão, eu fui assaltado Mas eu tô aqui, porque todo mundo Vem aqui pra poder ver o Johnny MC Aê, meu mano, na moral Falou um monte de bosta Em cima do instrumental Na moral, com todo respeito Nem vou falar da sua família Porque eu não conheço, porque eu respeito E vou respeito com respeito Depois de hoje eu vou te matar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca de filho Depois não assumiu a própria bronca A bronca é minha Quem tá apertando sou eu Quem comprou porra da feuda Foi você ou foi eu Vai tomar no seu cu Namorando, jogando em mal Quando o fuga doente Quem leva no hospital? Eu vou te matar no meu filho Vai resolver esse assunto dele pra mim Vai ter ele Suave, vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente, seja homem Pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele Primeiro aqui foi você Sinceramente, eu rimo com amor Meu pai me abandonou Então pro seu filho dá valor Eu também Meu família Meu filho dá valor Eu quero saber Que o meu família Tchau, tchau.